Esse aqui é o artista Valdemar Barros. Eu estou aqui na galeria dele, que fica no São Luís Shopping, em São Luís Maranhão. E aqui ao fundo você tem uma réplica da pintura As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso, que é o marco que dá início ao cubismo, o grande movimento da história da arte no começo do século XX.